E começa agora o super antigo visor com as naves de Star Wars Bom, como a maioria das pessoas já devem estar sabendo As naves do Star Wars estão saindo em todas as lojas de brinquedos no Brasil Elas estão custando em torno de R$ 49,99 É um pouquinho caro, tá? E elas estão em uma escala maior do que a gente pode chamar de 1x64 É claro que não dá para comparar uma nave dessa com um carrinho na escala 1x64 Porque elas seriam gigantes no filme, né? Mas enfim, para você colocar lado a lado do seu carrinho Ela vai ficar em um tamanho maior Elas estão vindo com esse tripé aqui para apoiar as naves E vocês podem ver com maiores detalhes a edição da Millennium Falcon Que eu peguei Ela é muito linda e muito detalhada A Millennium Falcon é a nave do Han Solo e do Chewbacca Eu só peguei essa nave e não peguei nenhuma outra por enquanto Não sei se eu vou pegar as outras, né? Aí é a critério de você que está assistindo o vídeo E saber qual das naves é as mais legais para você colecionar Ou se você quiser pegar todas Aqui tem uma visão mais ou menos de outras naves que estão vindo E ainda provavelmente vai vir, eu acho que a nave Como se fosse o carro do Luke Skywalker No filme 4, né? Star Wars 4 E estão saindo também diversas outras naves nos Estados Unidos Mas elas não chegaram ainda aqui Vamos ver como é que é fora da embalagem, pessoal Então voltamos, pessoal Eu tive que fazer uma pausa para ficar mais rápido Aqui está a embalagem Da nave de Star Wars E eu fiz um cortezinho na lateral Para poder tirar ela daqui de dentro Porque senão ela poderia estragar ou remover a embalagem, tá? Eu recomendo fazer isso com as naves Senão você pode estragar a sua E aqui está o tripé da nave Onde você vai apoiá-la E aqui está a nave do Han Solo A Millennium Falcon Ela é pesadinha Aqui você tem vários detalhes embaixo Muito legal Os parafusos, né? E aqui é tudo fixo, tá? Dá a impressão de ser de ferro, mas Pode ser que seja algum outro material duro também Muito linda mesmo, gente Essa aqui eu recomendo ter na sua coleção de temáticos Ela está em uma escala bacana até Então Vamos ver como é que funciona aqui em encaixada Você coloca aqui Ela tem uma posição Certinha para encaixar, hein? Então ela Já está prontinha para voar Aqui como é que ela ficou Com o seu tripé Olha aí que bacana Do outro lado E aqui uma visão mais de cima Que eu estou inclinando Muito lindo mesmo, gente Aprovadíssimo E eu acredito que todas as outras naves que você pegar dessa série Você não vai se arrepender O problema delas é o preço Uma nota de 1 a 5 Vale 6 Entendeu? É isso aí, gente E aí, pessoal Gostaram das naves do Star Wars? Qual delas vocês pretendem pegar? Comente aqui embaixo Dá aquela curtidinha Assina o canal Compartilha com os amigos E até o próximo vídeo Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri